E aí pessoal, beleza? Março Bom, esse que nos fala, canal Março Bom. Então, estamos aqui na luta, fazendo várias coisas, além de dar treinamento, tá? Inclusive até o Wilson comentou comigo, falta de vídeo, falta de vídeo, mas é correndo atrás e fazendo os procedimentos aqui para a gente poder fazer finalização da modificação do simulador dele de ECU, tá bom? Então, a gente vai começar o vídeo aqui, fazendo algumas demonstrações, vou fazer o ligamento aqui de tudo, mostrar para vocês aqui agora. E eu vou ter que parar agora o vídeo aqui, porque a bateria está acabando, tem que ir para a bateria reserva. Até daqui a pouco. Bom pessoal, voltei aqui, já troquei de bateria, bateria 2 carregada, já deixei a outra bateria ali para carregar. Bom, então, desde o vídeo primeiro que já tem desse simulador aqui, o PAT1, simulador de ECU, que a gente fez a modificação, né, para poder ligar o kit completo, imobilizador e módulo, né, para poder simular aqui. Porque se eu pego um módulo desse aqui, para eu poder reparar, ele é codificado. Se ele está codificado, eu não vou conseguir simular ele aqui, eu vou ter que fazer um decode, para poder simular ele de novo, para poder simular ele no simulador, depois resetar o módulo de novo, para poder casar com o kit do carro e funcionar lá. Então, foi feita a modificação, tá, que está, entendeu, eu tenho esse kit aqui, está ligado, e o imobilizador, tá, no simulador e o módulo. Então, está aqui, ó, o imobilizador, está certo, e o módulo, tá. Então, vou fazer uma pequena demonstração, tá, como vai ficar. Então, aqui a gente está, é, rodafone, carral ligada, rotação desligada aqui, vamos ligar aqui, geral, ligou, geral, está acendendo aqui, está dando retorno, eu tenho que consertar isso aqui ainda. É, detalhe que esse simulador foi o que eu também comentei com o Wilson, ia demorar bastante, para poder finalizar ele, e vai ter que fazer vários ajustes depois, lembrando que isso aqui é uma modificação, simulador não, não foi construído, preparado para isso, então ainda tenho que acertar isso que está dando um retorno aqui. É, o sistema da Fiat é assim mesmo, até lá no Giga Digital, quando você liga o kit, ele costuma dar retorno ali, tá. Bom, então vamos lá, linha 30, liguei a linha 30, e vou ligar a linha 15. A bomba, a bomba, a bomba acionou, desacionou, e agora eu vou ligar a rotação. Tá, os bicos já estão batendo aqui, tá. Uma coisa que eu acho legal é construir um cabo já com o conector pronto já, tá. Então isso que eu dei ideia para o Wilson, já deixa fazer o cabo pronto para não ter que ficar espetando, porque infelizmente a pessoa que montou esses cabos, colocou uma capa muito grossa e rígida, e de repente você vai ter que ligar que nem os bico injetor, um perto do outro, ficar ruim demais para encaixar, ou como está aqui, ó, que o bico injetor 3 aqui, tá, ele está, não está acendendo porque está com mau contato aí devido a essa capa aqui. Então o certo mesmo é montar o cabo já com o conector pronto, assim evita de ficar dando mau contato, nada, evita de você entortar aqui o terminal do modo na hora que você vai encaixar, entendeu, então muito melhor é montar, né. Então já falei para o Wilson que com o tempo ele vai montando, tá, os conectores com o tempo aí, tá. Bom, então, tá, o modo está em funcionamento aqui. Vou desligar a linha 15, nota-se que a luz do code, ó, acendeu, reconheceu, está batendo aqui os bicos aqui, tá. Se eu desligar a linha 15, tirar a chave e ligar, o que vai acontecer, ó, o modo não estartou. Por que que não estartou? Porque o imobilizador aqui não reconheceu a chave, tá certo, e não liberou partida, tá. Então vou desligar aqui de novo, minha 15, vou pôr a chave, né, que está programada nesse kit aqui, vou ligar de novo, ó lá, estartou o módulo de novo, tá. Lembrando que isso aqui, a gente está fazendo essa modificação até ficar 100% funcional pro Wilson, tá, se ele quiser ligar o kit completo da linha Ford, se ele quiser ligar o kit mesmo, que já está ligado aqui, o kit completo aqui da linha Fiat, né, o kit completo da linha Vox, né, ah, eu quero ligar aqui o kit completo da linha GM, né, que é imobilizador de módulo, então, isso daqui dá um puta de um trabalho, né, não é a mesma coisa aí de você fazer uma modificação aí de um simulador somente de imobilizador, não. Aqui é um simulador de ECU, aonde, é, a gente tem que mexer em duas partes, né, tanto na parte de imobilizador como na parte de ECU, tá. Eu nem liguei tudo aqui porque, é, o ideal é fazer um conector pronto aqui, aqui, devido a essa, é esse acabamento que colocaram aqui, é, eu nem liguei MAF, TPS, ACT, ECT aqui, só liguei mesmo aqui, questão de teste, só pra ver o módulo simulando aqui, normal, tá bom. Então, o ideal disso daqui, é a gente fazer, é, os cabos para cada módulo. Então, foi o que eu falei pro Yusso, fazer os cabos prontos pros módulos que mais, é, aparece mais, né, é, que são módulos mais simples, né, 4FB, é, 59FB, entendeu. Temos aí o, os outros modos aí do mercado, né, linha GM e tal, é, pra caso quiser simular ele tudo na bancada, tá bom. Então, tá praticamente aqui, é, começando, a gente ainda tem que fazer bastante cabeamento ainda aqui, para a gente poder fazer o, finalização, ainda vai ter bastante cabo pra gente fazer, mas aí eu já quero deixar pronto aqui o simulador, pra já poder fazer o despacho do simulador. E assim, conforme o tempo, o Yusso também já vai montando lá, é, os conectores lá, é, do módulo lá, pra montar, tá. Lembrando que a gente tá pegando e tá fazendo essa modificação aqui, é, desde o zero, tá ok. É, deixar bem claro, relembrando, que eu não faço módulo, eu não faço simulador, eu não construo simulador, tá. O meu foco meu não é fazer simulador, tá pessoal. É, o meu foco aqui é modificações, reparações, consertos aí, de alguns simuladores que tem aí, que às vezes a pessoa tá com problema do simulador, ela pode me mandar que a gente faz a, a, a manutenção, tá. Então eu não faço simulador de ECU, tanto é que esse simulador o Yusso me mandou pra fazer, estava numa situação meio complicada na parte interna do simulador, foi enviado pra pessoa fazer a manutenção da parte do simulador na parte de ECU, tá. Pra simular os módulos aqui de central, os módulos de injeção, tá. E depois voltou pra mim, pra eu poder terminar e concluir a parte da modificação, que é ligar o imobilizador junto e ter lá a tomada OBD2 lá atrás do módulo lá, tá bom. Então a gente tá fazendo essa modificação aqui, né, é, leva tempo, é um negócio muito trabalhoso, tá. Que tem gente perguntando aí pra mim, ah, quanto que você faz um simulador? Eu não faço simulador nem de imobilizador e nem de ECU, tá. É, o meu foco não é esse, tá. Eu gosto de fazer a manutenção, modificação, tá. Que se eu fosse pra construir um simulador pra vender, eu teria que me dedicar somente a isso, somente fazer a simulador, somente fazer simulador, tá. Uma pessoa que quer pegar, fazer simulador e ela quer trabalhar em outra área, ela quer fazer outro trampo, fica aquela coisa. Ou não faz uma coisa e nem outra. Então a pessoa tem que se dedicar 100% pra isso, né. Não é o meu caso. Ah, eu acho legal como tudo funciona, tudo beleza, tudo beleza. Só que eu não tenho tempo pra isso, né. Eu me dediquei a dar treinamento. Se um dia eu parar de dar treinamento, aí eu começar a fabricar alguma coisa, aí eu vou ter o 100% do meu tempo fabricando simulador, por exemplo. Então aí eu vou ter uma empresa de fabricação de simulador, tá. Mas não é o momento, o momento meu não é pra isso. O momento eu foco é dar treinamento, é o que eu gosto de fazer. Tá bom, pessoal? Então, o Wilson tinha falado, pô, tá sem vídeo aí, fazendo um videozinho curto aqui, demonstrando aqui que as nossas modificações, né, deu resultado aqui 100%, que tá simulando aqui o kit da Fiat, né, caixinha cinza 928, tá certo? E o módulo IAW4FB, né, que é do Uno Fire Flex, tá bom? Então, se alguém quiser fazer, tiver algum simulador e quiser fazer a modificação, eu já deixo avisado nesse vídeo aqui. Modificações de simuladores de imobilizador é mais tranquilo, é mais relax, não tem problema. Já simuladores de ECU, tá, já é outra história, tá? É uma modificação que demora muito tempo, não dá pra fazer isso rápido. É muito trabalhoso, demora mais, tá? Então, se alguém tiver interesse de fazer uma modificação no simulador de ECU, já coloca na cabeça que vai demorar. Não vai ser rápido. Simulador somente de imobilizador Tranquilex. No máximo, em uma semana aí, já dá pra gente ir, deixar pronta a modificação e enviar o simulador de volta. Já simulador de ECU já vai demorar muito mais, que aí é muito detalhe que a gente tem que fazer aqui, pra fazer a modificação do simulador. Tá bom? Bom, pessoal, queria agradecer a todo mundo, todo mundo que tem acompanhado nosso canal. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva, badala o sinuzinho, clica pra receber todas as notificações aí, quando tiver vídeos novos no canal. Tá bom? E se você quiser tornar membro do canal, pra poder ajudar o canal, entre e se torne membro aí do canal, pra poder ajudar o canal. Tá bom? Logo mais, a gente vai fazer mais vídeos aqui, finalizando algumas coisas. Eu tenho mais coisas que o Wilson mandou aqui também. Eu vou fazer um vídeo falando, né, do que que... De algumas coisas que que pode... O que que tá acontecendo em algumas situações aqui. Tá bom, galera? Então, muito obrigado a todo mundo. É Março Bom, canal Março Bom. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri